Galera, gado fechado agora tem que apartar só a fêmea. Por quê? Porque é só a fêmea que recebe vacina. Primeiro eu vou tirar os boi. Pera. Boisão Nelore. Barreiro, vamos. Aí galera, apartamos seis fêmeas de qualidade para fazer o remédio nelas. Para a cozinhada boa. Fala galera, bom dia. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo certo. Graças a Deus. Galera, hoje é dia de lida. Estou eu montando a minha iguana aqui, na Zordana. Corpo ingerente no Marretópolis. E o tempo não para. Dia de lida. E é o seguinte, mês de novembro, mês de vacinação. Certo? Para quem não sabe, a vacinação você tem que fazer febre afetosa no gado e brucelose. E aí chegou o dia da gente fazer a brucelose. Hoje o médico veterinário vai vir na propriedade para fazer brucelose e marcar na cara as fêmeas. Por quê? É o controle do governo do estado de São Paulo que a gente tem que fazer a brucelose. E a febre afetosa no gado. Aí a gente vai fechar o gado aqui agora. E na hora do almoço, o médico veterinário vai vir marcar ela na cara e fazer a vacina. Essa vacina é muito importante para o gado. E é uma vacina que só pode ser feita por médico veterinário. Então a gente precisa fechar o gado para que os médicos venham. Uh, 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 fazer o remédio. Vamos para o serviço? Tem bastante gado aqui, bastante fêmeas aqui. As nossas fêmeas tem que ser feitas, acho que só tem 16 para fazer. E aí o serviço vai começar. Lembrando que nossa égua está ficando boa, mas ainda não sabe trabalhar no gado. A gente está mexendo de pouquinho em pouquinho. E ela vai aprendendo. E o serviço é assim. Cada vez que... Nossa, o tanto de remédio aprende um pouquinho. Olha o tanto de remédio, eu fiquei surpreso aqui. Não vai nem caber o meu boneco aqui dentro hoje. Uh, vou fechar aqui o meu forjo. Meu boneco vou ter que ir para outro lugar. Ué, vamos aproveitar o velho barreiro que está aí de madrinha para tocar o gado no curral. Ué, vamos. Bora, bora, bora. Bora, ué, ué. E o gado vai todo para o curral. Ué, vamos. Ué, vamos. Uh, o gado aqui. Serra da Nova, que a gente tirou esse ano para vender, mas ainda não vendemos. Porque não tem preço, né? É tudo para comercialização esse gado. Bora. Uh, vamos. Curral, vamos. Vamos, vamos. Aqui vai ter aproximadamente 48 cabeças de gado que a gente vai vender. Uh, esse ano. Uh, 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 uh. Ué, ué. Uh, 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 uh. Ué, ramo. É barreiro. Curral, ramo. Pera, ramo. Pera, ramo. Uh, curral. Barreiro. Barreiro, ramo. Barreiro, ramo. Uou. Barreiro, ramo. Ué, ramo. Ué, ramo. Barreiro, império. Curral. Curral, rouro. Os bois estão indo lá, hein? O que vai mandar o gado é os bois. Uou. É o seu lá embaixo. Ué. Puxei mais Ué, ramo Ué, ramo Curral Pode deixar entrar assim mesmo Pode apertar aí já Pode apertar, pode vir Entra assim mesmo Ué Curral, ramo Curral, ramo Vamos, vamos, vamos Bora, ou, ou Curral, ramo Ué, ramo Bora, bora Curral, ramo, ramo Ou, ou, ou Estourou uma Estourou uma boiada toda Ué 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 Curral, ramo Ué Curral, ramo Ué Curral, ramo Uou Uou, uou, uou Curral, ramo Uou Curral, ramo Ué Curral, ramo Uou Olha Uou 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 Vamos, vamos, dá Uou Curral, ramo Uou Curral, ramo Ué Uou 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 Curral, ramo Uou Uou É galera Hoje a Bruxa tá soita Uou 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 Porra, ramo Uou Porra, ramo Uou 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 Aquele boizão lá Tá sem vergonha Pode apertar ele na cabeceira Uou 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 Cupe, onde vai ser que dá tudo pra baixo Pode descer o gado tudo pra baixo Deixa o gado andar pra baixo Aqui pra cima ele tá dando trabalho Você não pode estourar aqui Uou 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 Olha lá, eles vão ajeitar agora Uou Uou Curral, ramo Vamos, curral, ramo Vai cadê Uou Curral, ramo Uou Curral, ramo Curral, uou 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 Curral, uou Curral Curral, ramo Curral, ramo Uou Uou Curral, ramo Curral, ramo Uou Ram, ramo Bora Curral, ramo Curral, ramo Uou Uou Curral Vai Curral, ramo Olha lá Curral, ramo Não pode estourar pra cima Não deixa estourar não Galera, o gado tá dando trabalho Entrando num beco aqui Ruim de mexer Mas vamos lá Posso forçar muito Não, o gado estoura Entrei atrás da casa Lugarzinho terrível Ruim de mexer Mas é ruim mesmo Vou com jeitinho Deixa os boizão aí na frente Vamos, boi Barreiro, vamos Barreiro, vamos Barreiro, vamos Barreiro, vamos Barreiro, vamos Barreiro, vamos Deixa os boizão aí na frente Com as madrinhas Bora Vamos Vamos Já tá bonito Mas tá dando trabalho Enxericou bem lá Vai Jean, vamos Vamos andar subindo Vem, vem, vem Vem, vem Vamo Boré Vamo, vamo, vamo Olha lá a cupida Vai querer passar lá Cazê, vamo Cazê, vamo Cazê, vamo Vou te ajudar aqui Cazê, vamo 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 Curral, vamo Curral, vamo Curral, vamo Ué, vamo Ué, vamo Cazê, vamo Cazê, vamo Ué, vamo Cazê, vamo Cazê, vamo Cazê, vamo 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 Uou, vamo Pra apertar já Vamo vamos vamos oh 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 vamos vamos oh vamos vai oh vamos 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 ué vamos uou vai vai celepo onde você vai rapaz celepo 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 uou celepo vamos vamos império 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 ué assim mesmo vamo 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 barreiro é barreiro ou é agora é barreiro vamo vai vai uou ué é agora uou é agora ué vamo vamo dá um fácil aí cupim pra vocês chegarem vai vamo 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 curral vai cupim pra tocar vamo 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 vai arrumar o curral lá e a gente vai organizar agora que é a hora do boi entrar no curral burela vamos, ao lado vamos, ai correu oronde correu é onde correu? Oê! Oê! Barreiro, vamos! Oê! Ui! Ah, boi são rô! Boi! Uou, 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 uou! Oê! Uou, 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 uou! Oê! Oê! oi 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 não vai para choque Amém! 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 Porteira! Porteira! Vamos! Porteira! Vamos! Vamos! Porteira! Rapaz, o gato está assustado hoje, hein? Boiado, deu trabalho hoje, ruim de porteira, hein galera? Mas beleza! Olha, pera, já pode até apertar lá. Agora a gente vai apertar só a fêmea, para mexer. Galera, um minutinho da atenção aqui, vem para cá. É o seguinte, hoje eu estou aqui na Classic Prime, para cuidar do tratamento do meu sorriso. E você também pode cuidar aqui na Classic Prime, e a doutora vai falar para vocês o que elas tratam aqui nessa clínica maravilhosa. Doutora, vamos lá! Bom, e aqui na nossa clínica da Classic Prime Odontologia, atendemos todos os tipos de especialidades na odontologia. e um dos nossos diferenciais é os implantes, as famosas próteses protocolo. Bom pessoal, vem para a Classic Prime, São José do Rio, para a região, aqui está o WhatsApp embaixo, vem cuidar do seu sorriso com a gente, valeu! Galera, gado fechado, agora a gente tem que apertar só a fêmea. Por que? Porque só a fêmea que recebe vacina. Primeiro eu vou tirar os boi, pera! Coisão Nelore. Olha, a fêmea se voltar, vai pôr ela dentro do curral. Não consegue pôr ela dentro do curral lá? Não, aqui você pode só abrir lá e ficar aqui de costa. Galera, estamos apertando as marchas das fêmeas, as fêmeas tem que fazer marca na cara, porque o determinado tem que vir. Olha o Império brigando. Boa gerente, ó! Animação total. O gerente é o braço direito aí galera, sempre na lisa com nós. Vamos tirar uma mais boa. No curral aqui nós vamos fazer uma boa reforma, já conversei com o dono. Para a gente reformar ele vai reformar para a gente, porque a porteira caiu tudo. Barreiro, vamos? Aí galera, ó, apartamos seis feminhas de qualidade para fazer o remédio nelas. para fazer uma coisa errada boa. Bora! Bora! Seis fêmeas. A gente precisa marcar na cara depois. Melhorada, hein? Boa, hein? Qualidade aqui, ó. Tem 15 para marcar. Hoje o bicho vai pegar aqui no curral. Pegar tudo na orelha, tudo na mão, hein? Vamos lá. Galera, fizemos uma apartação só de fêmeas. Ih, tem que tirar uns machos aí, né? Já tô indo. Se a coisa também pode deixar. Aí ele aí. Fechou, fechou, fechou tudo. Fechou tudo. Fecha tudo, fecha tudo. Guarda ele, guarda ele, guarda ele, guarda ele. Ó, o curral cai, hein? Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Fácil não. Vamos apartar lá dentro do curral. Ah, deixa eu ver junto aí. Tem que pôr aqui dentro? Ah? Tem que pôr aqui dentro e já deixa no jeito de ser. Tem bastante fêmea, né? Vai lá, por favor. Uh. Ah, eles vão ter que sair tudo primeiro pra depois passar. O curral aqui vai precisar dar uma reforma urgente. Uh. Tem dois machos pra trás aí. Ó, o macho vai primeiro aí, hein? Uh. 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 Vai, copinho, macho. Segura. Não vai? Uh. 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 Um, dois, não é. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, duze. 3 14 15 16 17 18 19 20 21 uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze duas três quatro cinco 21 menos dois 19 aí galera 19 cabeça para fazer marca na cara de brucelose pose já positivo agora a gente vai lá buscar o médico veterinário para fazer essas marcas o serviço completo acompanha deixa o like da trabalho é assim logo logo a gente está vendendo cegada aqui um abraço fiquem com deus valeu